Olá a todas e a todos, vamos dar início aqui a mais uma discussão sobre trocadores de calor, em especial nesse vídeo vamos abordar aqui uma discussão sobre coeficientes convectivos, que são parâmetros de extrema importância nesse conteúdo, porque eles é que vão nos dar base para que a gente consiga fazer uma estimativa do coeficiente global de transferência de calor no equipamento. Então os coeficientes convectivos são definidos com base no número de Nusselt, que por sua vez é uma função de Reynolds e de Pranto. Quando a gente quiser fazer a estimativa do coeficiente convectivo H, a gente vai precisar fazer uma estimativa do número de Nusselt para uma determinada condição operacional, e com base no número de Nusselt a gente determina qual é o coeficiente. Mas o fato é que em geral, grande parte das equações que são aplicadas para a estimativa do número de Nusselt, ela apresenta esse formato aqui. Então a gente vai encontrar equações como essa na equação 18, então as equações vão ser uma função de Reynolds elevada a uma potência, e Pranto elevada a outra potência. A gente tem aqui e daqui mais um termo, que seria uma espécie de um fator de correção devido ao desvio da viscosidade, a variação da viscosidade, já que a gente não vai ter uma temperatura uniforme no centro do fluido e no fluido próximo à parede. Então a viscosidade próxima da camada limite vai ser diferente da viscosidade no centro do fluido, no seio do fluido. Então por esse motivo a gente encontra aqui esse termo. Em geral, esse termo aqui dificilmente dá um valor que não seja muito próximo de 1. Então em muitos casos, se a gente desconsiderar esse valor, ele não vai ter uma interferência tão significativa na resposta. Mas o fato é que ele existe, e quando a gente tem informações sobre a temperatura da parede do fluido, a gente tem condições de fazer a estimativa da viscosidade do fluido nessa temperatura, e com isso a gente consegue utilizar facilmente esse termo da equação. Para fluidos em tubos e região anular, é utilizada aqui a correlação famosa de Dietrich e Belter. Então essa correlação, a gente tem aqui o Reynolds elevado a 0,8, e o pranto elevado a uma potência N, que está relacionada com o tipo de transferência de calor, se é aquecimento ou se é resfriamento. Então no caso de aquecimento, a gente teria aqui a equação com o pranto elevado a 0,4. No caso de o fluido estar sendo resfriado, a gente vai considerar o N igual a 0,3. Então essa equaçãozinha aqui é uma equação que tem o formato da equação 18. A gente teria aqui a relação entre a viscosidade do fluido e a viscosidade do fluido na parede, na temperatura da parede, igual a 1, e por isso ela não aparece na equação. A gente viu que o Nusselt é a função do Reynolds, de Reynolds e de pranto. Então até aqui a gente viu aqui uma correlação, mas a gente vai precisar determinar Reynolds e pranto. O Reynolds a gente já viu lá na equação 2, mas aqui eu coloco como equação 2A, só para diferenciar da equação 2, porque aqui eu incluí um índice I. Esse índice I, ele na verdade é o fluxo de massa do fluido na seção de escoamento. Por que eu coloquei seção de escoamento? Porque a gente está tratando aqui de fluidos que podem escoar em tubos ou na região anular. Então se a gente tem um tubo duplo, a gente vai ter um escoamento interno no tubo e a gente vai ter também um escoamento na região anular. Nesse caso a região anular, ela não seria o índice I de interno, mas a gente vai entender que esse GI aqui vai ser o fluxo de massa do fluido que escoa nessa seção. Se a gente tem, obviamente, um tubo duplo, a gente vai precisar diferenciar esse GI para não confundir. Eu estou colocando GI porque quando a gente for falar de casco, a gente vai ter uma outra denominação para o fluxo que escoa no casco. Então eu estou colocando I como definição de fluxo do fluido que escoa na seção de escoamento. Aqui a gente tem uma imagem, uma animação de um escoamento em um trocador de calor de casco e tubo. Então a gente tem aqui a setinha amarela, ela vai entrar, essa seta amarela, ela entra aqui no cabeçote e a gente tem o fluido percorrendo os tubos até a outra extremidade do trocador de calor. E aqui a gente tem um retorno do fluido pelo mesmo tubo. Então o fato é que a gente tem aqui um trocador de calor do tipo 1,2, que seria um passe no casco. Aqui a entrada no casco, a gente tem a entrada do fluido no casco. Ele vai percorrer os espaços disponíveis dentro desse casco e vai sair na outra extremidade. Ele deu apenas um passe nesse casco. Enquanto que o fluido do tubo, ou melhor, dos tubos, ele deu dois passes. Ele foi e ele voltou. Então o trocador de calor do tipo 1,2 seria um passe no casco e dois passes nos tubos. Aqui a gente retorna para aquela definição de NT. Então o NT, que é o número de tubos que a gente observa quando a gente faz um corte no trocador de calor, quando a gente está considerando a análise para a transferência de calor, a quantidade total de tubos que eu tenho nessa seção aqui, nesse diâmetro de casco, toda essa área, a área de todos esses tubos, elas vão ser consideradas para quantificar o calor. Já que a gente vai ter o contato do fluido na parede de todos esses tubos que estão aqui dentro. Só que aqui a gente está avaliando o número de Reynolds. Então a gente está avaliando o fluxo de massa. A gente está avaliando velocidade aqui, o escoamento do fluido dentro do tubo. Então para isso, o escoamento, o fluido que entra nesse banco de tubos aqui, ele não vai entrar nesses dois jogos de tubo. Ele vai alimentar só essa primeira parte. Ele vai alimentar só daqui. Aqui ele vai entrar aqui. Aqui em cima ele não vai entrar, ele vai sair por aqui. Então a quantidade de fluido que alimenta esse trocador de calor, ela alimenta especificamente essa quantidade de tubos que a gente tem aqui. Então se a gente corta esse trocador aqui no meio, a gente vai quantificar os tubos que estão na parte de baixo, na seção de ida e na seção de volta. Esse seria o NT. A gente precisa considerar o número de tubos que vai receber o fluido para escoamento. Então a gente precisa aqui dividir pelo número de passes para poder saber quantos tubos que de fato vão receber o fluido para escoamento. Então apesar de o trocador de calor possuir NT tubos, que realizam a troca de calor, a troca térmica, apenas NT sobre NP, NP é o número de passes, são utilizados para comportar a vazão de fluido no interior dos tubos. Então isso entra aqui porque a gente tem a relação NT sobre NP. Então o número total de tubos dividido pelo número de passes vai ser de fato a quantidade de tubos que vai receber o fluido que entrar nos tubos. Então o fluxo de massa GI vai ser a relação entre a vazão mástica do fluido e a área de escoamento desse fluido. Então o fluxo de massa GI vai ser uma relação entre a vazão mástica em M ponto, que seria aqui quilos por unidade de tempo, seria massa por unidade de tempo, dividido pela área correspondente ao escoamento dos tubos. A gente precisaria somar todas as áreas de todos os tubos. Então por isso que a gente tem, se a gente abrir essa equação aqui da área, que seria a área do círculo, área circular, vezes quantos tubos que vão receber esse fluido. No final a gente teria aqui um fluxo de massa, que seria unidade de massa por tempo e por área. Bom, em relação ao número de Pranto, ele é um coeficiente adimensional também, ele é um número adimensional, que relaciona a difusividade de quantidade de movimento e velocidade pela difusividade de quantidade de calor. Então a gente vai ter aqui uma relação de difusividade molecular do fluido que a gente está considerando pela difusividade térmica do mesmo fluido. Então ele é uma propriedade do próprio fluido. Então para cada temperatura, a gente vai ter um valor específico do Pranto, que é dado pela equação 21. A gente tem aqui a viscosidade cinemática pela difusividade térmica. Ou a gente pode abrir essa equação aqui e trabalhar em termos de viscosidade dinâmica, calor específico, capacidade calorífica, e coeficiente de condutividade térmica. Se a gente observar aqui, coloquei uma tabela com alguns valores desse parâmetro, a gente tem metais líquidos, gases, água, óleo, glicerina, que estariam mais ou menos dentro do mesmo grupo. O fato é que a gente tem aqui um aumento do número de Pranto de cima para baixo. Aqui a gente tem os metais líquidos apresentam valores muito baixos de Pranto. Se os valores são muito baixos, significa que a difusividade térmica para esse fluido ela vai ser muito grande em relação à difusividade molecular de quantidade de movimento desse fluido. Então a gente tem aqui, por isso a gente tem uma transferência de calor muito grande em metais líquidos. No caso de gases, a gente tem valores próximos da unidade. Isso faz a gente entender que existe uma relação praticamente equilibrada aqui de difusividade de quantidade de movimento com a difusividade de quantidade de calor. Já para a água, a gente tem um aumento aqui um pouquinho maior. Significa que a gente tem o quê? À medida que a gente vai descendo nessa coluna, a gente vai tendo aqui uma predominância da difusividade molecular de quantidade de movimento em relação à difusividade térmica. Definido o Pranto e definido o Reynolds, basta a gente voltar na correlação que envolve o número de Nusser que a gente está com o problema já praticamente resolvido, que aí é só questão de resolver a equação. Então a gente termina aqui essa primeira parte do vídeo.